Música A propostão da menina comprava livros e eu queria muito essa chamada pra cabine de lembrança de searching, buscando, mas eu não fui eu era no mesmo dia, eu não fiz chamada pra cabine, mas era no mesmo dia de uma outra que eu fui mas de qualquer forma a gente não teve a cobertura do blog da cabine mas eu tava tão afim de ver, porque eu tinha visto o trailer e tinha ficado impressionada com o trailer eu falei, caraca, que legal e, então, eu fui no cinema hoje e aqui estou eu pra contar pra vocês e indicar esse filme que sim, vale a pena vocês irem ao cinema aqui estão minha folinha de sempre, né o filme é de 2018, ele é de um diretor estreante chamado Anesh Chaganti é um diretor americano eu achei até quando eu vi o coisa que ele era indiano, mas enfim cara, e o cara mandou muito bem, o roteiro também é dele, em conjuntas com outra pessoa mas o filme é muito legal o que que tem de legal nesse filme? primeira coisa, eu fiquei impressionada que é o primeiro filme que a gente vê as coisas da conta porque, assim, é muito visual quem já viu o trailer sabe que por várias e várias vezes a gente vê a vida da família principal, né, dos protagonistas ali como são nos computadores, né, como a vida da gente faz parte no computador que é tirando as fotos, que é as gravações, arquivando, tudo tá dentro do computador, as redes sociais e tudo é uma menina de 15 anos, né, como é o nome dela, a Margot Kim, que é a Michelle lá e ela tem 15 anos, vai fazer 16 e a gente vê desde o nascimento dela então a gente conhece a mãe dela, o pai, que é o David Kim, que é o ator John Chu ele fez Star Trek e a gente vê desde o nascimento dela, as gravações, os arquivos, né, nas pastas de primeiro dia da escola, aniversário, natal, a gente vê tudo ali deles através, como se estivesse dentro do computador deles, vivendo a vida deles dentro do computador como se fosse uma biografia da família, através da tecnologia que é o que é bacana é que é um filme americano e a produção, né, acho que é distribuidora no Brasil não sei se fez isso no mundo inteiro, distribuidoras mas tudo que a gente vê tá escrito em português então a gente não perde o tempo de ficar tentando traduzir, ler a legenda no caso eu não leio a legenda, mas pra quem lê legenda é complicado porque você fica olhando aquele monte de coisa escrita na tela tem muita informação, mas ali aquela muita informação quando tá no seu idioma é muito mais fácil porque ali tá toda a informação e aí a legenda, ela acontece só quando tem a fala dos atores porque o filme é, e o que eu assisti é legendado bom, o que vai acontecer, a gente vai ver aí eu não sei, eu não vou tentar soltar spoiler mas você sabe que eu adoro spoiler, né, mas eu vou tentar segurar já que eu não fui na cabine, será que eu conto vocês? Não conto? Não, vamos lá como sempre eu não conto o final mas o que vai acontecer nessa história é que a gente vai ver que a mãe dela vai falecer ela tem um câncer, né, e aí a gente acompanha a remissão do câncer ela tendo, ela ficando internada e tal, tudo isso e a mãe dela acaba falecendo e aí ela fica só com o pai a gente percebe como eles se falam só pelo Face... só, né falam muito pelo FaceTime o pai dela tá sempre ali ligado no computador e no celular pra falar com ela é a mesma coisa que ele tem com o irmão dele mais novo que ele entra em contato com o irmão até pra passar uma receita através do FaceTime então a tecnologia ela tá muito presente na vida da gente, né a gente, por exemplo, os meus pais eles demoraram mais um pouco a minha mãe mais ainda pra aprender a mexer no celular, no WhatsApp, mas acabaram se rendendo conforme as coisas começaram a acontecer a gente hoje já vê pessoas de 80 anos mexendo no celular mandando WhatsApp, mandando áudio coisas que a gente não imaginava e que eles tinham uma certa resistência, né e a gente que era a faixa dos 30, 40, 20, então nem se fala já se acostumou e vai aprendendo e precisa aprender até porque tá no mercado de trabalho e precisa aprender a usar porque tudo isso também é usado pra quem trabalha e quem é jovem, então, como ela, usa isso o dia inteiro bom, o que vai acontecer nessa história, quem viu o trailer sabe é que Searching, buscando exatamente porque ela vai sumir ela vai simplesmente desaparecer ela vai estar num curso, um grupo de estudo de biologia na casa de uma pessoa, que o pai não faz ideia de quem é e aí eu achei só uma falha num roteiro assim, pode ser que esteja errada? Pode ser mas uma coisa que eu acho que é um pouco surreal é que eu entendo que quando o pai tem a mãe ele meio que fica mais relaxado de saber das amizades da filha das companhias, né, dessas coisas que mais geralmente, eu sei que pai também tem isso mas geralmente é a mãe que fica mais ainda mais se a mãe é dona de casa, o que pareceu ser no filme e realmente, a mãe tinha, quando ele entra no computador da mãe e aí isso é muito bacana do filme porque pra descobrir da filha que some ele começa a entrar nas redes sociais da mãe no computador da mãe, nas coisas da filha ele começa a entrar naquele mundo através de tudo que é tecnologia, rede social, contato, e-mail da família imagina anos atrás como era feito isso não era, né, você ia, você mexia nas coisas achava uma carta e ia atrás de determinado endereço você, na internet, você faz tudo praticamente tudo, né, você paga uma conta você pede uma comida, você chama o seu Uber, né então assim, você faz tudo que você precisa você tá ali no celular, o celular conectado com a internet você consegue fazer tudo, você mal liga hoje em dia mas ali ele até que usava bastante o FaceTime pra ver as pessoas, principalmente a filha dele que estudava e tudo bom, quando essa menina some ele fica desesperado, claro, né ele acha estranho, mas a gente vê que ela tá tentando ligar pra ele na noite que ela some e ela liga bastante pra ele e, bom, ela tem 16 anos, então ela já dirige, né, no filme se bem que ela tem 15, né, gente, no filme ela já tava dirigindo a sapequinha bom, ela é só com 16 mas enfim, é... ah, mas ela já tinha feito aniversário bom, não sei, eu sei que ela já tava dirigindo é porque tem um vídeo antigo que ele vai assistir ele assiste vários vídeos dela pra ver onde ela tá porque ela vai ligar e ele não vai atender ele também vai sentir meio culpado totalmente culpado de não ter atendido na hora e ele é um pai que cobra bastante mas ele não tem ideia quando ele vai procurar ah, isso que eu achei isso real nenhum amigo então assim, se a mãe tinha todo esse controle dos amigos da filha e tal a partir do momento que a mãe sai de cena porque ela morre eu acho que esse papel é do pai de sentar, filha, quem que você tem andado? ah, qual o nome do seu amigo? a gente precisa, até... assim, não os Estados Unidos não é tão perigoso como aqui mas aqui no Brasil a gente sempre sabe amigo, gente do trabalho eu sempre pergunto até pro meu marido minha mãe sempre perguntou pra mim e pro meu irmão pra saber até com quem a pessoa tá, né? se aconteceu alguma coisa pra quem ligar me dá o telefone do fulano isso sempre foi muito natural na minha vida e eu achei meio estranho mas tudo bem, pode ser a cultura americana e tal mas ó, ok ele começa a procurar e esse pai ele é muito safo, né? com coisas de internet então ele procura tudo ele vai achando pistas e tal e aí no meio desse caminho tem uma detetive que se apresenta que diz que vai ajudá-lo, né? a descobrir tudo então eu deixei mais calmo e tal no início que é a detetive Rosemary Vich que é a Deborah Massey eu não conheci essa atriz ainda acho que ela faz seriado eu não sei todo o seriado mas enfim ela tá muito bem no papel também eu acho que todo mundo ali tá fazendo muito bem é um filme que eu, pelo menos que eu me lembre ele é pioneiro, assim de ser desse jeito de que a gente parece que é dentro do computador ele tá vivendo todas as pistas e tudo que acontece pelo computador a gente sabe também de algumas coisas encontradas dela pela televisão então é uma coisa muito bacana o jeito como foi filmado esse filme sabe? te prende você fica, sabe? às vezes tem coisa que o pai fala que ele vai testar a câmera a câmera tá filmando ele e aí ele continua então é muito bacana né? a forma, o formato que foi feito o filme imagino que agora como fez sucesso vão fazer milhares de outros até várias bombas mas esse é muito interessante bom, o que fica em questão é se a menina sumiu porque afinal de contas ela tava seis meses sem pagar as aulas de piano que ele achava que ela estava indo ele vai descobrir isso lá na frente porque se não tem spoiler vou ter que botar spoiler se ela sumiu ou se ela aconteceu alguma coisa com ela e aí que entra porque nem tudo que parece é e ele vai ver que algumas pessoas que tinham contato com ela não estão falando a verdade ele vai ver que talvez as pessoas que estão ao redor estando podem ser que estejam envolvidas ou pode ser que saibam alguma coisa não tenham dito ainda bom, tudo isso fica pra gente assim e é muito emocionante ver isso e é muito real ver isso a gente pensa logo se alguém sumir da nossa família é isso que a gente vai fazer a gente vai envolver a polícia a gente vai procurar em todas as redes sociais vai entrar amigo por amigo falar com cada um deles descobrir telefone ligar e é tudo muito bem feito e aí também por exemplo uma coisa que dá pra notar ele vai descobrindo que a filha não tinha amigos na vida real então é surreal que ela não tivesse amigos de verdade quando ela começa a falar com todos eles da escola eles falavam com ela mas ela sentava sozinha pra comer então ele fica meio como é que a minha filha não tem amigo nenhum sabe e aí a gente começa a ver como as postagens dela não tem quase curtida então ou seja ela era zero popular ela não era uma pessoa muito aberta com as pessoas não tinha um núcleo de um ciclo de amigos por isso até que ele não conhecia e cara isso é muito bacana no filme isso é uma coisa no filme que eu acho que é primordial e o final o final é muito bom mas eu confesso que eu queria outro final porque eu achei não vou falar o que eu achei mas eu queria outro final então por isso a minha nota pra esse filme é que ele é muito bom que vale a pena vocês irem no cinema assistir espero que vocês gostem e se vocês quiserem spoilers coloca aqui embaixo mais spoilers que eu vou ter o maior prazer de responder e é isso mas a minha dica de filme bom que tá em cartaz no cinema fica pra vocês é buscando beijo até a próxima